Quando a gente chegou aqui na Subway, nesse novo projeto da Subway, a gente não tinha nenhuma ferramenta de geolocalização. Então, assim, a gente realmente estava no escuro. Então, quando a gente começa a trabalhar com o Geofuse, eu começo a ter embasamento, tanto na análise com franqueados, para eu poder me apresentar com ele e dar embasamento da região que a gente está falando, que a Subway é uma marca que está em mais de 600 municípios. Então, assim, eu consigo entrar em diversas localidades que eu acabo não conhecendo. Então, o Geofuse me traz esses dados para eu ter esse embasamento na conversa. E também, quando a gente fala de decisões estratégicas dentro da empresa, de aprovar num comitê com a diretoria, com o time de operações, eu dar esse embasamento desses dados de renda, população, perfil da cidade, qual o melhor spot da região, trechos de ruas, que a gente tem esses dados, para dar uma garantia tanto para o time de operação, de diretoria, que a gente está entrando com a loja Subway na melhor localização da cidade. Então, assim, eu pego a cidade, seja no interior do Maranhão, seja no interior do Pará, qualquer região interior, principalmente, que a gente acaba não conhecendo, e eu vou começar a ter um perfil dessa cidade. Qual é a ocasião de consumo da cidade, qual é o segmento que essa cidade trabalha, qual é a economia que ela tem, qual é o perfil da economia. Para, justamente, quando eu for analisar essa questão, ou até mesmo falar com a pessoa, eu trago muito mais embasamento para dar essa confiança também. Mas, você alinhando os dados do Geofusion, as análises que você consegue trazer com o conhecimento, seja em loco ou conhecimento do franqueado, você unindo essas duas informações, você tem uma conclusão muito mais assertiva. O principal benefício que a gente vê no dia a dia é assim, eu olhar para um ponto e entender qual a característica desse ponto. Porque, o que eu quero dizer com isso? Nós temos mais de 1.600 lojas, então, quando eu olho para as lojas, eu tenho que entender qual a caribalização dessa loja, criar um raio, entender em que estrutura eu estou trabalhando de concorrentes e tudo mais, a Geofusion consegue me dar essa dimensão de olhar onde estão meus concorrentes, onde eu estou, qual a ocasião de consumo daquela região. Então, é a assertividade que ela traz no dia a dia para as tomadas de decisões.